Agora nós vamos para o nordeste, no litoral do Ceará. É, em Jericoacoara. Tem dunas, tem floresta de mangue, tem praias de águas mornas. É um camarote especial para a gente assistir ao pôr do sol. Para chegar aqui, o caminho é longo. Saindo de Fortaleza, são quase 300 quilômetros que podem ser percorridos de ônibus em 7 horas de viagem, ou de carro, de preferência com tração nas rodas. Na chegada ao município de Jijoca, você vai entender por quê. A partir daqui, o caminho é de areia. O trajeto é feito em jardineiras como esta, o que torna o passeio mais interessante. Todo mundo fala que é uma cidade maravilhosa, e a gente está querendo chegar logo. No caminho, vale a pena dar uma paradinha no paraíso. Esta lagoa que justifica o nome que tem. A gente está em lua de mel e viemos parar num lugar encantador como esse aqui. O sossego de uma rede ao ar livre, bem típico do Ceará. Se já é gostoso e relaxante, imagine se a rede estiver dentro d'água, na beira da lagoa, e cercada por uma paisagem como essa aqui. Não tem estresse ou preocupação que resista a esse momento. É um lugar relaxante, ter essa rede maravilhosa, águas cristalinas, e realmente é um paraíso. Depois do refresco, vamos entrar no Parque Nacional de Jericoacoara, um deserto de dunas. Meia hora depois, chegamos na vila. É o mar, areia, pé na areia, tudo gostoso demais, então não dá vontade de ir embora nunca. Já que é assim, os roteiros são todos em contato com a natureza. Das cavalgadas à beira-mar, ao passeio de charrete. Os esportes seguem o ritmo do vento. Aqui é um dos lugares que mais vento é no mundo. E até a culinária aproveita o que o mar oferece. É importante dizer que essa lagosta é fornecida pelos pescadores locais, com licença do Ibama. Opções de hospedagem são muitas. Em todo canto, há uma pousada com acomodações e preços variados. Diversidade também nos passeios. Um caminho de pedras te leva a principal delas, a Pedra Furada, cartão postal de Jericoacoara. Quando a gente vê o cartão postal, a gente só sente aquela sede, vontade de estar aqui. E quando a gente chega, a gente comprova a diferença muito maior. De carro, pela praia, você pega uma balsa e chega ao Guriú, esta floresta de mangues preservados, que parecem plantados de cabeça para baixo, por causa das raízes bem acima do solo. Elas permitem que a árvore respire na maré alta. Nunca tinha visto, nós vimos cavalo marinho lá, né, tudinho, filmamos tudo, foi muito bonito. Foi uma experiência única, assim, para a gente. A experiência que todos compartilham aqui é esta subida na duna do Pôr do Sol, no fim de tarde, para contemplar um espetáculo, digno de aplausos. Aplaudi, porque é um espetáculo, isso daqui é um lugar que não existe em outro lugar. O Pôr do Sol é um convite para outros dias de passeio por aqui. Vamos voltar muitas vezes para cá. O Pôr do Sol é um convite para outros dias de passeio por aqui.